Dever e trabalho O compromisso de trabalho inclui o dever de associar-se à criatura ao esforço de equipe na obra realizada. Obediência digna tem o nome de obrigação cumprida no dicionário da realidade. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente se promove as tarefas consideradas maiores. A câmara fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Quem escarnece da obra que de honorifica a existência, desprestigia a si mesmo. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim, entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Na formação e na complementação de qualquer trabalho, é preciso compreender para sermos compreendidos. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Obrigado. 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 Obrigado.